Música Tudo bom pessoal? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um convidado super especial, um brasileiro, o André Tudo bem gente? O André é policial aqui nos Estados Unidos, a gente vai contar um pouco da história dele Porque ele começou lá atrás, ele veio pra cá com 8 anos de idade É o que eu falo sempre pras pessoas, com certeza absoluta A intenção dos pais do André naquela época foi proporcionar a ele uma possibilidade diferente Uma cultura diferente, um futuro talvez diferente, como vocês vão poder ver aqui E com certeza absoluta vocês vão ver o resultado que isso teve Vamos contar pra eles? Vamos, vamos sim Vamos lá então André, conta pra eles como é que você veio pra cá Qual foi a sua trajetória E no meio disso eu vou te fazendo algumas perguntas Que a gente vai colocando pro pessoal que eu acho que pode ser bem bacana Beleza, vamos sim Eu vim pra cá em 1987, eu tinha 8 anos de idade, 8 pra 9 Fomos pra Nova York, na verdade meu pai veio primeiro, começou a trabalhar na construção A gente ficou no Brasil com meus avós E aí depois ele juntou dinheiro e mandou vir buscar a gente, certo? Aí fomos e viemos pra cá, chegamos aqui sem saber nada Tanto que a gente sabia que a gente chegou em Nova York Sem falar inglês, sem nada E chegamos em Nova York, de shorts, porque saímos de São Paulo, né? Fevereiro era quente E chegamos em Nova York, frio, de shorts Fomos pro banheiro, colocamos uma blusinha lá Os meninos, três meninas, a mãe, vestimos uma coisinha lá Três irmãos? Três irmãos Você é mais velho ou mais novo? Eu sou o mais novo Meus dois irmãos moram aqui também Um irmão mora em Naples Sei Xerife também, da Universidade Naples Que parabéns, consegui entrar no FBI agora Que bacana, parabéns Começa agora em Janeiro E meu outro irmão mora lá em Michigan Bacana Tenho casado com a Americana, Adriane e Alexandre É, um dos meus sócios é de Michigan É E meus pais moram lá em Cognac Creek Bacana Bom, chegamos, tal Fomos lá, começamos a estudar E foi bem difícil, lógico, né? A gente imigrante, não é legal no país Aquela coisa toda Acho que uns três ou quatro anos Quando a gente chegou aqui Assim que tinha chegado Meu pai, que trabalha na construção Caiu do telhado de uma casa Quebrou a coluna E ficou dois anos na cadeira de roda Ponto E os médicos não sabiam se ele ia andar E tudo mais A história foi bem pesada E a gente começou A minha mãe, faxineira Limpava três, quatro casos por dia Pegava a gente depois da aula Eu ia limpar a casa com ela Ou eu ficava em casa Dava banho no meu pai Porque de cama, né? Não podia andar nem nada dessas coisas Mas graças a Deus eu tô certo Graças a Deus curou E tá bem, tá andando e tudo mais Bacana Seu pai tá em quanto tempo de hoje? Vai fazer 65 agora em dezembro Dia 28 E terminei o high school Segundo grau Eu e meus irmãos Aí eu terminei Peguei e falei assim Quer dizer, eu não gosto de ficar dentro do escritório Eu gosto de fazer o que eu quero fazer Entrei pro serviço militar Entrei pra guarda costeira Em 2002 Logo depois do 11 de setembro E eu sempre fui, sou patriota Eu sou um pouco mais americano que brasileiro Eu vou até fazer um comentário pra você Eu tava pensando isso outro dia É muito difícil Mesmo pra quem é de fora Que vem aqui pros Estados Unidos É muito difícil ele não se tornar patriota Muito difícil É muito difícil você que vem pra cá Se estrutura Principalmente você que tem filho O que você recebe De retorno Pelos impostos que você paga Na minha opinião É impagável E é impossível Você não se tornar patriota Você tem que ser muito ingrato Pra não se tornar patriota Pelo que você recebe Dos Estados Unidos O Tony tinge Não é verdade É verdade Tanto que o país te acolhe É verdade Você paga o seu imposto Você vê o retorno Você tem acesso a muitas coisas Muitos programas Escolas Boas Grátis Tudo incluído No seu estilo de vida É verdade Então não tem como você não se tornar patriota Segurança Mudei pra Flórida Sozinho pra cá Vim trabalhar aqui com um amigo meu Aí falei Meus pais Bom demais Calor Vem embora Eles vieram Aí acho que depois de um ano que eu tava aqui Eu falei assim Não quero ficar nesse negócio de trabalhar De construção Vou fazer uma coisa na minha vida Estava novo ainda Entrei pro serviço militar Me alistei aqui na Flórida E me mandaram pra bootcamp em New Jersey Me mandaram de novo pro frio Em dezembro No frio Aí fiz lá dois meses de bootcamp Me mandaram pra Nova York Aí fiquei Minha carreira de 10 anos no serviço militar Foi em Nova York, New Jersey e Boston Lá no Cape Cod Isso aí Muito bonito lá Eu conheço É bonito Em 2009 teve até um evento Acho que foi um resgate muito legal Quero que você conte esse pra gente Vamos lá Em 2009 Em 2009 eu tava na base de Nova York Que é bem do lado de Manhattan A gente tava patrulhando Porque depois de 2009 Você tem que patrulhar ali Aquela área sempre né Porque é um dos atassos terroristas Aí a gente recebeu uma chamada De que tinha caído um helicóptero no Rio Hudson E a gente tava num barco Um helicóptero particular É, só falar num helicóptero Saiu pelo rádio né Aí a gente pegou E quando a gente virou No sul de Manhattan A gente viu A gente deu de cara Com o avião que tinha caído Aquele Miracle on the Hustle Que eles falam né Deu até filme Sim E a gente ainda Imediatamente Ele falou assim Nosso barco não é grande O suficiente Inclusive Eu acho que a gente pode Ir colocando algumas cenas Algumas imagens Agora aqui Enquanto a gente vai conversando Pra vocês irem vendo Esse evento que aconteceu A gente foi A gente foi o primeiro barco a chegar Na aeronave Frio Naquele frio Eu e um amigo meu A gente conseguiu tirar Acho que 11 10 ou 11 pessoas da asa Daquele avião E levar pra costa Ali de Nova York Pra eles serem atendidos Pelo paramédicos E tudo mais né Até porque não cabia no barco Não cabia no barco Tinha que ser Acho que 8 ou 9 de cada vez A gente colocou o máximo Até o limite total do barco Porque ele não ia deixar as pessoas Se não afogava todo mundo Afogava todo mundo Sem ser lembra da imagem Que tá vindo aí agora Mas tava tudo na asa do avião Muito fora do avião Então a gente pegou O máximo possível Acho que foram 11 ou 12 E levamos Voltamos Pra pegar mais Entendeu Mas é Foi incrível Incrível Porque eu gosto De ajudar as pessoas Eu gosto Da lei Eu gosto De fazer as coisas corretas Entendeu Então acho que Eu escolhi a carreira certa Com certeza E aí Mostra Vamos mostrar pra eles Essas medalhas que você ganhou Desse evento Pois é Eu recebi Duas medalhas Do comandante da guarda costeira E uma do Governador do estado de Nova York Depois vocês podem ver Essa aqui foi Por Good conduct Que eles falam 10 anos de serviço militar E Fui um bom rapaz Nunca fui Tive em trouble Algum Reprimandado E essa aqui foi Tudo no resgate Isso aqui chama Coast Guard Accomandation Medal Que eles falam É a medalha de comandação Da guarda costeira dos estados unidos Muito bacana Parabéns Eles colocam lá O nome Outstanding Service Entendeu E Também eles dão Um certificado Pra todo mundo Que está incluído no resgate Que está escrito aqui United States Coast Guard André Silva O meu título Que eu dirigi os barcos Da guarda costeira dos estados unidos Superior Performance Duty No dia 15 de janeiro de 2009 Muito bacana E aqui é uma carta Escrita pelo comandante Chegou a guarda costeira Com certeza absoluta Pra muitos brasileiros Isso aqui é uma honra A gente vê um brasileiro Que saiu do Brasil Com oito anos Muitas vezes Quem sabe o seu filho Recebeu uma recomendação dessa Recebeu uma certificação dessa Com certeza é muito bacana E traz um orgulho muito grande Pra todos os brasileiros Que buscam fazer as coisas De uma forma um pouco mais Correta Do que as vezes A gente acaba vendo Parabéns meu caro Obrigado E aí Depois disso Você trabalhou 10 anos Então nós estamos em 2009 Saí em 2012 Quando eu terminou meu contrato Aí eu tinha a oportunidade Porque o serviço militar aqui Você faz pro contrato De 4 anos ou 6 anos Então quando vem seus 4 anos Eu te pergunto Você quer renovar o contrato ou não Muita gente é 9 E vira carreira 20 anos Porque com 20 anos De militar você aposenta Aposenta Exatamente Se eu tivesse ficado Eu estaria aposentando Daqui 5 anos Mas eu estava cansado de mudar Meu filho ia nascer Eu preferi sair Entendeu? Porque você muda Só tem um filho Que hoje está com 10 10 anos Isso Tá Aí a gente pegou E a gente mudou o Brasil O pai e minha esposa Infelizmente faleceu A gente foi pra lá Pra ficar com a família Estudar umas coisas Aí a gente mudou o Brasil Foi muito difícil Porque eu estava acostumado Com o estilo de vida Do americano É perigoso o Brasil As coisas que Aqui também tem as suas áreas perigosas E tudo mais Não vou falar Mas são áreas perigosas Eu costumo dizer isso Aqui você sabe aonde Você não deve ir É No Brasil Você não sabe o que vai acontecer Você não sabe o que vai acontecer Exatamente E eu era tão tipo assim Inocente Porque eu fui ao Brasil E não é que não tinha o que fazer Mas eu dava aula de inglês Porque saí do Brasil Como eu estou anjado O que eu vou fazer? Não tinha diploma do Brasil Não tinha uma faculdade Entendeu? Tinha a faculdade aqui dos Estados Unidos Mas é difícil De chegar no Brasil Com alguma coisa assim E conseguir um emprego bom Pagar aí 20 mil reais Entendeu? A realidade do Brasil é totalmente diferente Totalmente diferente Infelizmente né Mas aí fui Dei aula de inglês Por um ano e meio E a gente não estava adaptando Não estava dando certo Resolvi voltar Seu filho como é que foi? Como é que foi o impacto dele? Para criança é bom Porque está com o vô Com o vó Ele não sabia Entendeu? Quantos anos ele tinha? Ele tinha 8 7 Perdão Tinha 6 Tá Aí entrou a rádio Entrou a rádio Está brincando na escola Tio, tia, avô Para ele é tudo alegria Entendeu? Todo mundo vai ajudar Para a gente Outra história Entendeu? Minha esposa tinha um salão de beleza Andava mais que não andava para trás Andava, andava, andava Não dava coisa Andava no resultado E eu dando aula de inglês Andando de ônibus Coisas que eu não estava acostumado a fazer Certo? Decidi me voltar De lá do Brasil Eu comecei a aplicar Para departamentos de polícia Aqui nos Estados Unidos Apliquei acho que para 4 Ou 5 departamentos de polícia Em um ano eu vim nos Estados Unidos Três vezes Porque o processo de Você ficou lá quanto tempo? Um ano Um ano e meio total Depois que eu fui Fui contratado pela polícia Tá? Aí eu tive que vir fazer Teste de mentira Teste de natação Teste físico Entrevista oral Essas coisas todas E vim e consegui emprego Na polícia de Hollywood Na Flórida Em Fort Lauderdale Consegui Minha esposa ficou lá Para vender o salão dela Minha menina Terminava o ano escolar E depois eles vieram também Aí eu entrei na polícia Estou na polícia já há 5 anos Que também tem várias histórias Que não tenho nem tempo Para te contar Acho que é tanta coisa Que é coisa de louco Mas aí consegui entrar na polícia Que é um outro ramo de trabalho também Que eu adoro Que eu faço Entendeu? Segurança Servir o público E eu gosto muito Porque dá certo Sim, sim Ter resultado Com certeza E mesmo sendo Um trabalho perigoso Eu acho que não tão perigoso Que nem um policial no Brasil Lógico Não, com certeza Absoluta O policial no Brasil Eu acho que é herói Primeiramente É, com certeza O policial no Brasil Com certeza absoluta Ele é herói Imagina Eu vi uma situação Eu vi um vídeo Ontem ou anteontem Foi de um policial Se eu não me engano No Na Califórnia Onde Eles estavam em 3 policiais Sim E eles abordaram um carro No qual a pessoa Estava armada E apontou a arma Para o policial Ele tomou tiro De tudo quanto é lado Não E o policial Ainda Foi Foi elogiado Dentro da academia dele Não sei como é que faz No Brasil Esse policial É afastado Vai responder Um processo criminal Por homicídio Se o pessoal morrer Sabe Deus O que vai acontecer Com a carreira desse policial E ainda pagar pelas balas Que ele usou É, então Pois é Pois é Aqui não tem nada disso Aqui Primeiro que Eu e todo policial No meu departamento Usa body cam A câmera Então Qualquer Que eu for Qualquer hora Que eu for interagir Com qualquer situação Tá tudo gravando Eu ligo meu body cam A minha câmera É É ruim Que você tá exposto E é Public record Que ninguém americano fala Que tá à disposição Do público Você pode pedir Você paga lá Uma taxa Você pede o vídeo Eles te dão Tá disponível Mas ao mesmo tempo Livra muito De muita acusação falsa De racismo De violência policial Essas coisas todas Entendeu Entendi Então eu não me incomodo De usar Porque eu não sou um policial Que sai espancando gente Não sou um policial Esses Móveis Entendeu Que dá uma Uma fama pra polícia Mas eu não me incomodizar Então Eu acho bom Então Já aconteceu De gente Apontar arma pra mim Já Já aconteceu De atirar Amigos meus Já Também Aqui em Deerfield Em Deerfield Como é que é a violência Aqui nessa área Aqui Onde Fort Lauderdale Tem as áreas Se nem você falou antes Tem as áreas Que a gente sabe Tipo assim Tipo um Little Hayley Aqui em Miami Little Hayley Em Miami Em Pampano Tem área muito ruim Mas tem área boa também Eu acho que Toda cidade nos Estados Unidos Tem área muito boa Boa e área ruim Por exemplo Na minha opinião A Dixie A rua Dixie É ruim em toda a Flora Basicamente De Boca Raton Até aqui em Miami Vai ter aquelas áreas Ruins zonas Na Dixie Mas Se você for um pouquinho Depois da Federal A área boa Entendeu Então Geralmente Entre a 95 E a Dixie É ruim É ruim Entendeu Depois começa a ficar bom de novo E depois O West O West E aqui é um choque Muito engraçado Porque quem não conhece Eu vou explicar pra vocês Saindo aqui do escritório Tá Nós estamos em aventura A Federal É a Biscayne Boulevard Certo Sim Que é a US One Que tem um monte de nome Mas Vamos tomar como referência A Federal A primeira paralela Pra direita É a Dixie E quando você pega Da Dixie Até a 95 Nós estamos falando Daqui até Da o que? Umas 3 quadras 3 quadras 3, 4 quadras E muda absurdamente Não só o padrão Do bairro Da cidade Como muda também O poder aquisitivo Das pessoas E as vezes Até a segurança Do lugar Com certeza Né? É engraçado Tem áreas lá onde eu trabalho Agora eu trabalho em outra cidade Mas quando eu trabalhava Em Deerfield É que você Não podia ir sozinho Você tinha que no mínimo Dois policiais Entendeu? Pô? Tem áreas que você pode ir sozinho Dependendo da chamada Entendeu? Eles não recomendam Que você vá Mesmo em chamada Você não pode ir sozinho Tem que ir em dois Em certas áreas não Você tem que ir em dois Entendeu? Caramba Porque é tão perigoso assim Caramba E sempre colete Colete A prova de bola É obrigatório Entendeu? E antes não era Mas aí ficou obrigatório Agora recentemente Então a gente tem que usar sempre Porque tem áreas Que são ruins E tem muita gente Que carrega arma Aqui nos Estados Unidos Sim, sim De cada dez carros Que eu for parar aí Seis vai ter arma dentro Bacana Entendeu? Fala uma coisa pra gente Até fizeram uma pergunta Essa nossa conversa Pode ir longe Mas vamos Vamos Pra alguns pontos legais aqui Me perguntaram uma vez Qual é a forma Ideal De um cidadão Que está armado Avisar o policial Que ele está armado Sempre da vida Você abordou ele? Eu vou abordar o carro Certo? Certo Quando eu tô fazendo aquela Trapping stop Que eu não sei Como eu falo em português Mas É abordagem policial A abordagem policial Pois é O policial sempre vai te perguntar Ou é suposto te perguntar Tem alguma droga ou arma nesse carro? Sim, tem Entendeu? Ok Você tem aonde? Ah, tá aqui na cintura Ou tá ali no Sempre com a mão no volante Com a mão no volante Nunca vai pegar É, nunca vai botar a mão na mão É, sim Beleza Não pega Se tiver na sua pessoa Eu vou te tirar do carro Você vai pôr a mão na cabeça Ou no carro E eu vou tirar a sua arma E segurar Até acabar a abordagem Até não receber multa Ou receber a multa Eu saio do meu carro Eu falo Depois que eu saio do meu carro Você pode pegar a sua arma E continuar a sua viagem O seu dia O seu trabalho E vou embora E ele vai lá e faz o que ele tem que fazer Que bacana Muito legal Eu não sabia dessa de colocar arma no porta-mala Não tem que ser parado Não tem que ser parado Não tem que ser parado Você não sabe o que vai acontecer Bacana Porque pensa bem Na minha mente Eu tô parando aquele carro ali Porque Ou ele mudou de linha Ou de pista Sem dar o pisca A pisca letra Ou tá com a luzinha queimada E eu só quero avisar ele Então porque não toda abordagem Vai ser uma multa Sim Ou seja, uma prisão Mas na mente dele Vamos dizer Ele acabou de roubar um banco Ou ele Bateu na mulher E você não sabe disso Eu não sei Eu só quero parar ele Pra avisar Tá a luz queimada Mas ele vai dizer Puts, me descobriram Agora eu tô ferrado Imagina assim Então Na verdade A abordagem é uma das coisas mais perigosas Pra um policial Sim, sim Entendeu? Por isso que A gente tem todo um procedimento De como fazer Uma ordem Uma sequência Avisar no rádio Certas coisas Pra saberem primeiro Onde eu tô Quando eu fizer uma abordagem Eu falo assim Tô na Fedro Com a Kibiskan Não sei se é uma Então E tô com um carro preto A placa é essa Ocupado por duas pessoas Então tem que fazer tudo Pro segurança do policial Entendeu? Sim E também pra segurança Do pessoal Porque ele tá lá também Se você de alguma forma Sentir corrigido Você pode abrir fogo contra ele Exatamente E Sempre Com extremo profissionalismo A gente tem que agir Porque a gente tá sendo Primeiro gravado Sim Certo? E Pra não Despertar nenhum Tipo de agressão Ou confronto Com a pessoa Entendeu? Sim, sim E eu vou contar pra vocês Uma história Ele mencionou uma coisa Eu vou contar uma história Que aconteceu comigo Pessoalmente Pra vocês verem Como ele falou Agindo com profissionalismo Tomando cautela Muitas vezes Ele não vai nem aplicar uma multa Porque ele não vê razão Pra essa multa Às vezes ele quer só dar uma advertência Aconteceu comigo essa história Eu saí de um posto Eu abasteci meu carro aqui Num posto aqui Na 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 199 E Bem na esquina da Biscayne Eu abasteci o carro E tava vindo pra cá Só que tava indo pra minha casa Minha casa fica uma quadra e meia Depois do escritório aqui Sim E eu vim Passei na frente do meu escritório Só que na hora que eu saí do posto Eu Vi que tava vindo um carro Eu saí acelerando Meu carro Quando você acelera ele Mais Mais forte Ele automaticamente Abre o escapamento e faz barulho Sim Automático E fez um barulho mais alto Eu não passei do limite de 30 milhas Da rua Mas ele acelerou muito rápido Até os 30 milhas Certo Fazendo barulho Eu não vi que tinha uma viatura atrás de mim Hum Aí É Foi Idiotice minha Isso Eu até falei isso pro policial Na hora Eu parei no farol Na hora que abri o farol Falei Nossa Que acelerada bacana Deixa eu dar outra E fiz exatamente a mesma coisa Não passei das 30 milhas Mas o carro fez barulho E ele foi E eu acelerei Mas foi assim Um período Um espaço super curto Não deu uma quadra Na hora Ele mandou encostar Eu encostei Ele Ele chegou na janela do meu carro Pediu o documento do carro Pediu a minha driver's license Perguntou se eu tava armado Foi pra trás do meu carro Foi lá pra dentro do carro dele Fez as checagens Chegou na minha janela Pegou e falou Desce do carro Falei Bicho Agora 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 deu problema aqui Nós Eu desci do carro Fui pra calçada Ele Ele me deu Eu acho que Eu até brinquei com o pessoal aqui do escritório Deu vontade de eu sentar na calçada Falar assim Deixa eu chorar um pouquinho aqui Daqui a pouco eu volto a falar com o senhor Ele me deu uma lição de moral absurda Ele falou Eu sei que você não passou do limite de velocidade Eu sei que você sabe por que eu te parei Eu não vou explicar pra você Que você pode ou não pode fazer Porque eu sei que você mora A uma quadra daqui Porque na driver's license Aqui vem o endereço da pessoa Ele falou Você acha que é certo você fazer O que você tá fazendo No bairro Onde você mora Onde você tá me envergonhando Você tá envergonhando os seus vizinhos Onde o seu filho pode tá vendo você fazendo isso E repetir essa mesma ação daqui um tempo Só que passar do limite de velocidade Você acha que você tá sendo um bom exemplo Pra sua comunidade Falou um monte de coisa nesse sentido Sim Eu me senti constrangido Ele tinha toda razão Eu pedi desculpa pra ele umas 10 mil vezes Porque realmente eu me senti constrangido Porque realmente Poxa, não importa onde eu tô Se eu tô em um outro bairro Eu tenho que respeitar mais ainda Mas por estar no meu bairro Eu acho que as pessoas tendem aqui Até a consciência de ter esse exemplo E o policial Ele é treinado pra passar essa consciência Pra pessoa que tá ali naquela determinada lugar Eu não sei como é que falaria em português Mas é que eles falam de higher standards Sim, sim, sim Você tem que manter um higher standards Então eu como policial Eu tenho que ter um higher standards E você como cidadão Também Que aliás até É uma coisa que Os imigrantes Brasileiros Todos Não só brasileiros Precisam aprender Entendeu? Vem pra esse país Agora você entrou Você faz parte dessa comunidade Dessa nação Você tem que ter um higher standards As coisas mudam Você tem que manter os costumes daquela comunidade Você tem que manter os padrões De comportamento daquela comunidade Você tem que respeitar os horários daquela comunidade Exatamente A gente tem algumas Eu moro muito perto de uma sinagoga Apesar de eu não ser judeu Eu moro muito perto de uma sinagoga Eles têm os horários deles Eu escolhi deles Eu escolhi voluntariamente Estar morando naquele local E eu tenho que respeitar os horários Os feriados Tem situações em que Eles estão no momento deles ali A gente sabe que a gente não pode passar fazendo barulho Tem uma série de situações que a gente precisa Respeitar E é o que eu digo sempre pras pessoas Não sei se você me concorda com isso Mas o que eu digo sempre Em muitos vídeos meus É que as pessoas às vezes Elas querem entrar nos países dos outros Muitas vezes pela porta da frente Mas esquecem de limpar o pé Isso E trazem uma série de problemas Uma série de situações Porque eles querem manter a mesma cultura Da qual eles estão tentando sair Num lugar Onde a cultura é totalmente diferente E aí entra em conflito Não pode Não pode E eu concordo com vocês exatamente Porque as pessoas têm que Você saiu do Brasil Por questão de segurança Vida melhor Entendeu? Essas coisas todas Tá, você conseguiu entrar aqui? Você conseguiu Você venceu, né? Até um certo ponto Lógico Vai continuar sempre melhorando O objetivo é melhorar Então Os velhos hábitos Não podem entrar aqui também Tem que morrer Tem que morrer Tem que começar do zero aqui Adaptar Porque é assim que você vai vencer É assim que você vai dar certo Adaptando o jeito aqui Porque todo mundo deu certo assim Sim Não trazendo os hábitos velhos Não trazendo os hábitos velhos E tentando adaptar eles aqui A cultura americana Que não vai dar certo É verdade Entendeu? Muita gente entra em contato comigo Por causa de segurança Por questão de segurança Tem vários artistas Que já me perguntaram Porque eu trabalho com segurança Essas coisas todas E os caras perguntam Teve até um amigo meu Que ele é Segurança do Gustavo Lima Sim E ele fala Ah a gente fica preocupado Por segurança Quando vem pra cá E o cara Um cantor desse naipe Sempre anda com segurança Veio pro estado do infelichogo Vem pro segurança E eles perguntam Sabe como é que é O que tem que fazer Empresários que eu conheço Do Canadá Gente do Brasil Inglaterra Sempre estão me perguntando Qual a diferença Por que é que é tão seguro Eles respondam Porque dá certo Porque tem leis As pessoas respeitam as leis Entendeu? Se não respeitar Sempre vai ter consequência Entendeu? Não é Pode ser um tapinha Como pode ser prisão Como pode ser Coisa mais velha Tem mesmo A consequência aqui Ela vem mesmo Quem acha que Vai fazer uma besteira aqui E vai passar impune Eu tenho pessoas Que foram intimadas Pra corte De excesso de velocidade E não conseguiram Entrar de novo aqui Porque simplesmente Falam Ah deixa essa multa Pra lá Eu não quero nem saber disso Eu vou embora pro Brasil Tomaram multa A 110 milhas Foram chamados Pra corte E não compareceram Na hora que vieram De férias de novo Não entrou Pois é Entendeu? E tocando essa soma Não sei se posso deixar Lógico Vamos lá Eu montei uma empresa De segurança De segurança Por causa disso Porque os meus amigos Que querem clientes Amigos que vêm pra cá Eles querem continuar E saber que vai ter Essa segurança Bacana Vamos deixar o link Aqui do teu e-mail Da empresa de segurança A galera entra aí Vê direitinho Tem links lá também Pra dicas Respostas de perguntas Você pode mandar pergunta Que eu entro lá e respondo Bacana Eu tenho o Instagram também A pessoa entra lá E vê direitinho E vai ajudar muito A responder as perguntas As pessoas Quem quer vir Como quem já está aqui Entendeu? Vai ser muito interessante Vai ter um monte de gente Perguntando pra você Como é que faz Pra entrar pra polícia Dos Estados Unidos Vai A gente pode falar disso depois Porque é um processo Tipo assim De um ano e meio Legal Demora Que nem no Brasil Tem que fazer Eu nem sei É, mas Vamos já explicar Pra as pessoas É Mas pra você entrar Pra polícia Dos Estados Unidos Você tem que ser No mínimo Um green card holder É isso? Tem polícia Que tem que ser green card E tem polícia Que é cidadão americano É, então Tem que atentar pra isso aí Porque vai ter um monte de gente Perguntando Não, mas se eu entrar pra polícia Eu ganho visto Não ganha Não Se você tem green card Eu não me engano Tem que pesquisar direitinho Você pode entrar Pro serviço militar Certo Tipo pro exército Pra marinha Aí lá dentro Você pode ser Que se consiga A cidadania A cidadania Mas pra polícia Tem que ser cidadão já Entendi Entendeu? Então Pra polícia Tem que ser cidadão Pra você E pra você ter o green card Você precisa antes Ter passado por uma série De outras coisas Então não imaginem Que vocês vão Prestar um concurso Pra polícia E vão ganhar um green card Não é assim Não é assim A polícia Você não tá dando green card Pra ninguém Não me explicar isso Você não ouviu aqui Isso não Não é pra você E gente falando Como é que eu vejo Esse negócio aí Não, não Tem que ser cidadão E aí tem um processo todo Um treinamento todo É Não é simples não Um ano e meio Até você Ó Sou policial Tô sozinho E tenho meu carro Todas as coisas Os benefícios Demoram um ano e meio Mais ou menos Bacana Entendeu? Legal Meu cara Obrigado Obrigado Prazer em conhecer você Vamos marcar com certeza Uma outra Uma outra Um outro bate-papo Porque eu tenho certeza Que esse assunto é muito legal As pessoas gostam bastante Parabéns Pelos certificados Pelas medalhas Muito legal Com certeza absoluta A comunidade brasileira Fica cheia de orgulho Disso aqui Meu cara Obrigado Toma aí Qualquer pergunta Como eu disse Entra em contato com a gente Que a gente tenta responder Pra vocês Legal Obrigado Obrigado Daniel Valeu Grande abraço Obrigado Fiquem com Deus Tchau Tchau